Rui Maia é o meu próximo convidado. Trabalha no Banco Laurentcien. Os seus pais chegaram ao Canadá nos anos 60, mas fica connosco para saber toda a história. Ele está comigo em estúdio. Olá Rui, é um prazer tê-lo aqui na Lusac TV. Obrigado. Bem-vindo. Os seus pais chegaram a Montreal nos anos 60, mais ou menos. Sim, meu pai chegou cá com um contrato de trabalho. Trabalharam como carpinteiro. Exatamente, em 1965. Minha mãe chegou cá em 67. Vocês vieram, vocês não, os seus pais vieram do Porto, da Granja, ali perto do Porto. Quando foi a última vez que foi a Portugal? Já faz mais ou menos 4 anos que fomos lá a Portugal. Vamos lá sempre mais ou menos aos 4 anos, vamos lá para ver a família toda. Lá temos uma grande família e vamos lá passar o tempo. Você nasceu cá, mas cada vez que vai a Portugal, o que é que sente? Sente que também é português? Sente que sou português. Sente que estou lá na minha casa, que estou lá na matéria que conheço. Fui lá desde pequeno. Gosto sempre de ir lá, ir à beira do mar. O mar é a beira da minha casa. E sinto bem. O Rui, portanto, fez os seus estudos aqui em Montreal, estudou no UCAM, fez contabilidade, portanto, estudou a contabilidade. E muito novo, entrou no mercado de trabalho. Quantos anos é que tinha? Tinha 25 anos quando comecei como caixeiro na Banco Larrociano. Foi logo o seu primeiro emprego no Banco Larrociano. Foi logo no Banco Larrociano. Foi uma oportunidade que a casa apresentou-se e eu... Enviou o seu currículo. E tive o emprego. E você, depois de caixa, foi para conselheiro. Sim. Após três meses da caixa, me mandaram se queria ser conselheiro. Disse que sim. Comecei como conselheiro na Banco Larrociano em 1997. Muito bem. E o que é que fazia? Como é que aconselhava? Como é que é? Sente-se bem aconselhar as pessoas? Não é uma responsabilidade forte? Eu adoro aconselhar os clientes. Eu adoro falar com eles. Os clientes falam dos seus projetos, dos seus sonhos que queriam, que eles querem realizar. E conseguir, não é? E conseguir. Dar um exemplo, comprar uma casa. Como é que eu faço para comprar uma casa? O financiamento, como é que eu vou ter o financiamento? Não tem medo de aconselhar uma pessoa a investir o dinheiro, a comprar mais? Não. É um trabalho. Eu sou como o copilhote do cliente. Estou lá para ajudá-lo a ter, para realizar os seus sonhos. Não sou uma coisa. Quando nós vendemos um produto, quando nós vendemos um produto para o cliente, ele que escolhe o produto que ele precisa. Então, não estamos lá para os comprar, nem para o taqueta, mas lá mesmo para ajudá-los. Ajudá-los. Depois de conselheiro financeiro no banco, teve outras funções que representa hoje? Sim. E é diretor de vendas? Exatamente. Não, diretor da sucursal. Ah, diretor de sucursal. Mas passou também pelas vendas? Foi, agora o meu posto é diretor de vendas. Ah, ok. Muito bem. O que é que faz um funcionário de vendas? Vende exatamente o quê? Eu sou, eu me ocupo de quatro sucursais. Onde que eu vou, tenho quatro sucursais, onde tenho conselheiros, conselheiros do Banco da Oceano e eu ajudo-os todos a formos. Dá-lhe a formação? Dá-lhe a formação, faz um coaching. Estou lá para ajudar-os a encontrar clientes, se tiver um problema com o cliente, encontrar soluções. Também peguei a buscar, fazer o tabular com a de afer e buscar outros clientes fora do Banco da Oceano para trazer para o Banco da Oceano. Ou seja, mostrar que é mais vantajoso ter conta no seu banho. Exatamente. E diga-me então, porquê é que vale a pena ter conta no seu banho? Rapidamente. Não vamos estar aqui a fazer publicidade, mas uma das vantagens... A vantagem é que você tem um conselheiro que se ocupa de você. Não é um conselheiro que vai... Você vai dar um banco, tem um conselheiro para investimento, tem um conselheiro para crédito. Nosso Banco da Oceano é um conselheiro que se ocupa das suas finanças. A a Z. Então ele conhece bem o cliente. Isso é importante. É bem conhecer o cliente para ajudá-lo a ter... Investir. Investir e talvez comprar uma casa. Ele se ocupa do cliente A a Z. Sabe que a situação em Portugal, hoje em dia, vemos já o segundo banco a abrir falência. É um medo que os quebecoás ou canadianos possam ter. Como é que é a situação da banca aqui no... Portanto, o Banco La Rociano é um banco quebecoá. Como é que é a situação de um banco? É um banco seguro? As pessoas podem fazer confiança a depositar dinheiro? Ou pode surgir uma situação como em Portugal, de uma falência de um banco? Não. Aqui em Caradá temos um dos melhores sistemas financiers no mundo. Todos os bancos têm muitas regulações, que têm que ter um certo depósito garantido por cada presto que nós fazemos. Segundamente, temos também o Assurance Depôts do Canadá. Cada cliente tem uma garantia de 100 mil dólares na conta do banco. No mínimo 100 mil dólares estão garantidos. 100 mil dólares garantidos. Exatamente. Fazer mais fácil. Então, aqui em Canadá, porque um banco faz falência, vai ser muito duro. Muito, 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 muito duro, porque temos regulações mesmo estritas. Ou seja, é difícil chegar a um estado desse. Exatamente. Porque há uma vigilância mais forte. Exatamente. Como é que se sente... Ah, antes disso, tem clientes portugueses? Temos muitos clientes portugueses. Temos também muitos empregados portugueses nos bancos. Tem algum balcão mais dirigido para a comunidade portuguesa, o Banco La Rocienne, ou não? Não temos um Banco La Rocienne português, mas temos um Banco La Rocienne na comunidade portuguesa, na UAC Lawrence e Paine Avenue. Temos também uma... E é nesse onde se encontra o maior número de clientes portugueses? Era um dos portugueses, e quando chegaram aqui em Canadá, em Montreal, era o cartil dos portugueses. Os seus filhos tendem... Sente que têm a tendência a seguir a sua profissão, ou ainda é cedo para pensar o que é que eles vão fazer? Ainda é mais cedo, mas sei que o meu filho queria ser mais... Quero ser engenheiro... Engenheiro? Engenheiro aerospaciado. Aeronáutico? Exatamente. E, por enquanto, os outros são ainda mais jovens, não passam ainda. Rui, falaríamos aqui de muitos assuntos, principalmente da banca, que é um dos temas que interessa às pessoas e também aos portugueses. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, esperemos voltá-lo a encontrar. E obrigado por ter convidado. Até à próxima. Até à próxima. Tchau.